Bom dia, nação rubaneira, muito bom dia. Canal Flash Shake chegando, chegando com notícias do nosso Mengão nesta terça-feira. Amanhã, amanhã tem o grande jogo Flamengo e Corinthians no Maracanã. E eu tenho certeza que você está ansioso, não está não? Fala a verdade. Comenta aí embaixo o quanto você está ansioso. Eu estou muito ansioso, mas eu quero saber você. Bem, vamos lá. Vamos falar aí de Flamengo, vamos começar a trocar nossa ideia aí do dia a dia. Vamos ver como é que está a situação do nosso Mengão queridão. Vamos lá. Flamengo cresce nas redes sociais e alcança a marca inédita entre clubes brasileiros, meu camarada. É a força do Flamengo aí também nas redes sociais. Gol contra o Atlético Mineiro pode ser o começo de um momento de Everton Cebolinha no Flamengo. Eu torço por isso e espero que o Everton Cebolinha, de fato, ressurja das cinzas. Vamos lá. Flamengo oficializou a proposta pelo volante Hallison da Ponte Preta, meu camarada. É o bicho que está que está, meu irmão. Vamos que vamos. Bom jogador, hein? Deem uma olhadinha aí. Bom jogador. E vamos lá. Chileno Eric Pugá se recupera e volta a treinar com o elenco do Flamengo, cara. Outro bom jogador, né? Espero também que no próximo ano Eric Pugá possa, de fato, jogar tudo que sabe pelo Flamengo, que ainda vai nos ajudar muito, tá? E Flamengo espera bater seu recorde de bilheteria na história com o final da Copa do Brasil, beleza? Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Vamos começar logo por essa grande parte aqui do recorde que o Flamengo espera bater. Vamos ver qual é o maior recorde do Flamengo, né? Vamos lá. O Flamengo recebeu o Corinthians nesta quarta-feira, dia 19, na decisão da Copa do Brasil. E a expectativa de recorde no Maracanã existe exatamente. Com os ingressos esgotados, o clube trabalha com a possibilidade de renda inédita de bilheteria no estádio, superando a casa dos 10 milhões de reais. Meu camarada, é muita grana. É muita grana. O recorde é justamente em um jogo idêntico ao desta quarta-feira, a segunda partida da final da Copa do Brasil de 2013, contra o Atlético Paracanense. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 0 e conquistou o título diante de 57.991 pagantes. Foi 68.857 presente. A renda foi de R$ 9.733.785, meu camarada. É muita grana também. E vamos ver se o Flamengo hoje, hoje não, amanhã bate esse recorde. Em 2013, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, os ingressos para o jogo no Maracanã vieram entre R$ 250.000 e R$ 800.000. Não é mole não. Para a decisão de 2022, as entradas foram vendidas entre R$ 280.000 e R$ 2.800.000. Um absurdo. Ingressos a R$ 2.800.000 é um absurdo, meu camarada. Não me leva mal. Eu não aceito isso aí, não. Acho um absurdo. Pode ser o time que for. É muita grana para um jogo de futebol, beleza? Bem, mas vamos lá. Vamos continuar falando de Flamengo aqui. Vamos falar agora de Eric Pulgar, né? Eric Pulgar que se recuperou. Volta ao elenco. O Flamengo treinando aí. Vamos falar um pouquinho dele aqui. Eu gosto muito do Eric Pulgar. Vamos ver se ele vai fazer umas boas partidas pelo time do Flamengo. O Flamengo se prepara fortemente para a final da Copa do Brasil contra o Corinthians, visando a decisão de quarta-feira. O técnico Dorival Júnior comandou as atividades de manhã nesta segunda-feira e contou com um reforço nas atividades. Eric Pulgar voltou aos treinos com bola. Aos 29 anos, o volante chileno se recuperou do entorce no tornozelo e participou dos treinos nesta segunda-feira, junto ao restante do elenco do Flamengo. Dorival Júnior, no entanto, não pôde contar com Eric Pulgar para a decisão contra o Corinthians, valendo o título da Copa do Brasil, já que o atleta não foi inscrito há tempo na competição, que foi um erro do Flamengo. Poderia ter resolvido a situação logo, tanto dele quanto do Varela. Mas vamos lá. Eric Pulgar sofreu o entorce no tornozelo quando defendia a seleção chilena, logo no primeiro minuto do segundo tempo do amistoso contra o Marral. O volante sentiu o problema e foi prontamente substituído. Desde então, quando retornou o Ninho do Urubu, o jogador seguiu em período de tratamento da lesão. Agora, depois de 24 dias, o chileno volta a trabalhar com bola no CT. Vamos ver aí, vamos esperar. Eric Pulgar tem um bom toque, se recupera muito bem, marca bem. Eu conto muito com o Eric Pulgar na próxima temporada, pessoal. Sinceramente, acredito muito. Vamos ver aí. Vamos ver o que vai acontecer com o Eric Pulgar. Vamos torcer que tudo dê certo, que ele consiga se encaixar. Vamos falar de outro volante aqui. Esse aqui, para mim, é... O Flamengo gostou muito desse jogador, o Alisson, da Ponte Preta. Vamos lá. O Flamengo já se movimenta em busca por reforços para a temporada 2003. E fez uma oferta para a contratação do volante Alisson, de 25 anos, que é destaque da Ponte Preta na disputa da Série B, do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal, jornalista Jorge Nicola. Jorge Nicola está sempre à frente aí, sempre trazendo bons furos aí. Conversei com o Carlinhos Mineiro, que é o representante do Alisson, e alguém com participação no Atlético Clube, time de Minas Gerais, que revelou o jogador de 25 anos, que hoje joga na Ponte Preta. O Flamengo já fez uma proposta oficial à Ponte Preta. A proposta na mesa dos dirigentes da Ponte Preta gira em casa dos 19 milhões de reais. Esse valor por 100% dos direitos econômicos do jogador, informou o jornalista em seu canal no YouTube. Wilson tem contrato com a Ponte Preta até 2023, segundo Jorge Nicola. A multa recisória do volante em território brasileiro é de 30 milhões de reais. E outros clubes também querem a contratação. Beleza? Vamos ver aqui. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, há algum tempo atrás, havia feito uma oferta de 12 milhões de reais por 50% dos direitos. Então, a proposta do Flamengo é maior é maior no ponto de vista financeiro, mas é menor se for levar em conta a proporcionalidade. O Atlético Paranaense ficou de melhorar a sua oferta, que já havia sido recusada pela Ponte Preta. Assim como o Inter, que também está na parada. Jorge Nicola também revelou o motivo do Flamengo querer tanto a contratação do volante Wilson para a temporada 23. Bem, nada mais que, já que estão de olho aí em João Gomes, o Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen e alguns outros clubes aí, existe a possibilidade sim de João Gomes sair no começo do ano, mas também o Flamengo pode estar contratando esse jogador que é um bom jogador, beleza? Então, vamos fechar aqui nosso giro de notícias aqui, vou trazer agora a informação do Cebolinha, o Cebolinha que veio que veio jogando melhor, e esse gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, de fato, deu um novo ânimo ao Cebola. O atacante Everton Cebolinha, de 26 anos, foi o principal investimento do Flamengo na temporada. O jogador estava no Benfica e foi alvo do mais querido desde o começo da temporada, meu camarada. No entanto, o reforço jamais se firmou como estuário e tem números bastante tímidos. Autor do gol da vitória da equipe alternativa do Flamengo contra o Atlético Mineiro, o atacante espera que a partida seja um marco de um novo começo no mais querido. torcedores torcem muito pelo Everton Cebolinha, a grande maioria quer que ele estorre no Flamengo, que ele volte a jogar o seu brilhante futebol que ele jogava no Grêmio, na época do Grêmio, e que ele possa fazer isso no Flamengo. Eu não sei se lá no Grêmio ele jogava demais, porque ali ele era a estrela principal e agora ele se depara com grandes nomes do futebol brasileiro, como o Gabigol, Pedro Arrascaeta, Everton Cebolinha, ou Everton Ribeiro. Aí ele fica um pouco acanhado, possa ser que seja isso, até porque na seleção também não despertou esse futebol todo. Ele vivia bons e maus momentos na seleção também. Possa ser que seja, mas vamos ver, talvez ele esteja acostumado a ser ele o protagonista na parada. Vamos ver. Everton Cebolinha viveu o melhor momento no Grêmio em 2017 a 2020, vendido ao Benfica, o atacante que fazia parte do grupo de Tite na seleção brasileira perdeu espaço na metade da temporada de 2022. O Flamengo fez um grande esforço e fechou sua contratação. O mais querido desembolsou 13 milhões e 500 mil euros, algo em torno de 70 milhões. Mas a operação completa pode chegar na casa a 16 milhões de euros, cerca de 82 milhões de reais. cara, por conta de algumas metas se ele alcançar. Mas, então é isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos esperar. Eu torço muito pelo Everton Cebolinha. Espero que ele desperte aí, né, o seu futebol novamente, que está adormecido e nos faça muito feliz. Bem, logo mais não esqueça, né, temos vídeo às 17 horas e eu quero agradecer aqui aos inscritos do canal, principalmente aqui o meu amigo lá de Manaus, rapaz, que é o Janilson Martins. Janilson, obrigado. Um grande abraço, um grande beijo aí para Manaus. Também quero agradecer aqui a Roseride Jesus, lá de Trememberg, São Paulo. Beleza? Obrigadão aí, pessoal. Tamo junto. Se você não é inscrito no canal, botão vermelho, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o teu like. Também quero, mais tarde aí, eu vou estar colocando nas minhas redes sociais e também aqui, né, o endereço aqui da Casa Oftalmológica do Casa Shopping na Barra da Tijuca, onde eu fiz o procedimento aqui na Vista, doutora Aline, tá? Então, assim, obrigado, doutora, aí, pelo atendimento top. Um bom dia, né? Vamos que vamos, só precisar de atendimento oftalmológico. Você vai ser aqui do Rio de Janeiro, vai lá na Barra da Tijuca, na Casa Oftalmológica do Casa Shopping. Beleza? Só procurar o doutor Aline lá. Um grande beijo. Eu fui. Já é. Eu fui. Eu fui. Música